Essa saída é pro outro lado, é pro outro lado essa saída Bora levantar a cabeça Maiar, olha pra cima, levanta a cabeça Levanta a cabeça Tá saindo Maiar, abriu Maiar, abriu Abre e passa, abre e passa, negão Segura aí, segura aí Baixa o quadrinho, bora Passa essa guarda, passa Baixa, baixa o quadrinho, abraça a cabeça Abraça a cabeça, abraça a cabeça Boa, tem três Isso aí, isso aí, só ficar Maiar, só ficar Fica aí Olha o joelho na barriga, joelho na barriga Joelho na barriga Isso aí, joelho na barriga ali, ó Professor, joelho Boa, mais dois Isso aí, volta Volta, abaixa o quadrinho Fica aí Fica aí agora, só mantém Tem um minuto aí pra manter, fica aí Calma, calma Fica baixinha, baixinha, Maiar Baixinha Ela te abraça, tu abraça Fica aí Tá pegando um bispo aí, professor Tá pegando chave de bispo aí, hein Só mantém, só mantém Só mantém, só mantém Tá ganhando Tá ganhando, só mantém Isso aí, só mantém 30 segundos, Maiar 30 segundos, Maiar Só mantém Só mantém Só mantém, Maiar 20 segundos, Maiar 10 segundos, Maiar O que é isso, bora Boa, malvadão Boa, Maradão Boa, Maradão Boa, Maradão Boa, Maradão Boa, Maradão É isso aí, Maiar É isso aí, velho Sorriso com o gato, hein Boa 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 Boa